Mas vamos falar agora sobre o Julian Assange, fundador do Equilix, cuja extradição do Reino Unido está sendo solicitada pelas autoridades dos Estados Unidos. O Assange está preso em Londres, é acusado nos Estados Unidos de espionagem e hacking pela publicação, desde 2010, de documentos de militares secretos, mensagens também diplomáticas sobre atividades de Washington nas guerras do Iraque e do Afeganistão, que foram divulgados pelo portal Equilix. A saúde dele preocupa seus apoiadores e os médicos temem pela vida de Julian Assange. Vamos falar sobre este tema com a querida Carmen Diniz, ela que é jurista, coordenadora do Capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Olá, Carmen, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Marilu. Mas essa oportunidade da gente estar divulgando aqui no Brasil a questão do Julian Assange. Obrigada. Eu que agradeço. Quer que eu fale direto sobre o Assange, né? Eu vou destacar uma declaração aqui inicial, Carmen, que eu acho bastante pertinente, que é do relator especial da ONU, né? O Nils Melzer, né? Relator especial da ONU sobre tortura, que denunciou nessa semana a revista Le Monde Diplomatique, que o Julian Assange foi vítima de perseguição política e arbitrariedade judicial. Ele disse que, ao investigar o caso de Julian Assange, encontrou provas irrefutáveis, né? De perseguição política e arbitrariedade judicial, além de tortura e maus tratos deliberados. Entretanto, os estados responsáveis se recusaram a cooperar com ele para tomar as medidas de investigação exigidas pelo direito internacional. E ele diz ainda, é a história de um homem perseguido e maltratado por revelar os segredos sórdidos dos poderosos, incluindo crimes de guerra, tortura e corrupção. Então, vejam, o relator da ONU, né, que faz essa grave denúncia e isso não reverbera, como ele mesmo diz, entre os responsáveis por essa situação, bom, muito menos pela imprensa, a gente vai falar da imprensa daqui a pouco. Mas, enfim, em relação aos responsáveis aí diretos, Carmen, como é que você viu essa manifestação do relator da ONU? Então, é importantíssimo, porque é uma pessoa, digamos assim, neutra, né? Entre aspas, neutralidade não existe. Mas é uma pessoa que faz parte dos quadros da ONU e que analisa justamente torturas que existem pelo mundo, ele é responsável por isso, ele está acostumado a ver esse tipo de coisa e denunciar. Ele escreveu um livro sobre isso, sobre as torturas sofridas, em especial pelo Assange. Ele ficou muito assustado também de ver que é uma pessoa comum. O Assange, acima de tudo, é bom que a gente esclareça isso, o Assange não violou os documentos secretos dos Estados Unidos. Quer dizer, não foi ele que violou os documentos classificados, como eles dizem, secretos. Quem fez isso foi a Shosea Manning e o Snowden, que trabalhava no Pentágono. Eles é que entraram lá nos arquivos proibidos dos Estados Unidos e forneceram a ele. O que ele fez foi publicar esse artigo. E isso nos Estados Unidos não é proibido. Publicar e divulgar, por causa da primeira emenda deles, que protege a liberdade de expressão. Então, isso não é... Poxa, se isso fosse proibido também nos Estados Unidos, Watergate não tinha acontecido, né? Porque o que derrubou o presidente Nixon foi justamente... Foram dois jornalistas do Washington Post que divulgaram a espionagem que havia e tal. Então, isso é protegido por causa da liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é uma coisa que eles realmente prezam muito. Entre eles, talvez, né? Porque pro Assange não foi isso. Porque ele está sendo acusado por uma lei de 1917, que os Estados Unidos promulgaram na época da guerra contra a Alemanha. Porque havia indícios e provas de que a Alemanha estava invadindo os documentos também, secretos. Então, assim, a determinação dessa lei é para quem entra dentro do sistema para favorecer um governo estrangeiro. A lei foi feita na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então, não é para quem divulga. Se não o New York Times, o NBC, todos eles estariam, então, no mesmo bolo. Se é isso, se é divulgar. Mas não é divulgar. O que está na lei é você entrar, você espionar. Não foi isso que o Assange fez. O Assange, a plataforma Wikileaks, divulgou o que chegou a ele de informações a respeito da guerra no Afeganistão, da guerra no Iraque e das torturas na prisão de Guantánamo. Guantánamo, que é um espaço ali que os Estados Unidos ocuparam ilegalmente contra a vontade do povo cubano e que mantém ali uma prisão que não está sob nenhuma lei. O cara que está preso, por exemplo, em Guantánamo, e essa é outra questão, a pessoa que está presa em Guantánamo, por suspeitas, por suspeitas, ele não está sob a lei norte-americana, porque o território não é estadunidense. Ele não está sob o território cubano, porque é uma parte de Cuba que foi ocupada pelos Estados Unidos. E não está também sob a Convenção de Viena, que é quem protege os presos de corrente de guerra. Também não é o caso. Então, eles não têm direito a advogado e são torturados. Ah, não quer se alimentar? E isso tem até vídeo sobre isso, né? Então, eles colocam sonda, a força, amarram o cara numa cadeira e colocam a força sonda para alimentar, amarram para o cara não morrer ali dentro. É assim que são tratados. Eles pegam o alcorão, os carcereiros estadunidenses, e fazem xixi em cima do alcorão, que para eles é... Isso é tortura também psicológica. E o que estão fazendo agora os ingleses com a Sanji? A mesma coisa. Eles estão torturando. O advogado dele pergunta, mas que remédios que eles estão dando para você? Não sei. A gente não sabe se está sendo usado droga também, porque dizem que numa das audiências ele compareceu, parecia que não estava entendendo. Ele, um cara que foi hacker anos atrás, é um cara que sabe tudo de informática, e parecia que ele não estava entendendo em uma das audiências ano passado. Então, não se sabe se estão dando algum tipo de droga para ele, que seria uma outra tortura, mas isso não tem comprovação. Então, a gente não pode falar que estão drogando a Sanji. Não dá para falar. Mas o advogado perguntou que remédio que eles estavam dando a ele. não sei, chegam aqui com remédio. A Sanji não tem direito, pode parecer uma bobagem, mas não é. Ele não tem direito, por exemplo, agora, a um travesseiro na cela. Pode parecer uma bobagem, mas é que é o conjunto da obra, né? É tudo ao mesmo tempo, que faz com que isso vá, vai caindo a imunidade da pessoa. A gente sabe que cai, a gente pega uma gripe muitas vezes, porque caiu a imunidade, porque você teve um aborrecimento muito grande. Agora, imagina uma pessoa numa cela, numa solitária, há três anos. Exato. Existe. É muito difícil. Terrível. Agora, existe o medo de suicídio, Carmen? Esse é o medo real? Pois é, existe, porque parece que a personalidade dele comporta esse tipo de coisa, aliado à baixa imunidade, ao fato de estar sendo humilhado. Tudo isso deprime a pessoa, né? E também o sistema imunológico, lógico. Então, assim, eles têm muito medo da família, tem muito medo. Não sei se ele já teve algum problema real de suicídio, mas todos revelam que há um risco muito grande de haver um suicídio, porque também o fato da pessoa saber que não tem saída, que vai ter que ir para lá, para os Estados Unidos, pegar... E de estar preso injustamente, porque não foi ele, ele divulgou documentos e filmagens que estadunidenses, como o Chesel Manning e o Snowden, forneceram a ele. Não foi ele que entrou lá dentro do site do Pentágono para descobrir aquelas filmagens horríveis. Não foi, ele divulgou. E divulgar nos Estados Unidos, não é um crime. Ele não está favorecendo o inimigo, como diz a lei de 1917, a lei de espionagem, para favorecer com essa finalidade específica. Se você entra num site, na época não se falava em site, em algum lugar que tenha um documento de segurança dos Estados Unidos, para favorecer o inimigo, eles escrevem lá, né, essas coisas. É como com relação a Cuba, é a lei do inimigo. O inimigo ou o governo estrangeiro. Não foi isso que o Assange fez. Ele recebeu esses documentos e divulgou. Assim como o New York Times, assim como a NBC, assim como a ABC, todos também divulgaram, né, junto com ele. E a gente só sabe do que aconteceu, nós, cidadãos comuns, só sabemos do que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, em Guantánamo, por exemplo, que são mais de 7 mil documentos e filmagens, graças ao portal Eclipse. Então, não é contra o Assange, é contra nós. Para que nós não saibamos o que os governos fazem, para o bem e para o mal. E entre essas filmagens horríveis, né, a gente podia relembrar também o que aconteceu ali no Afeganistão, no Iraque, né, Carla? Mas acho que vale a pena para quem não está muito por dentro, né, desse caso do Assange. É bom lembrar, porque essas imagens a gente não esquece, né? Exemplos. A filmagem no Iraque, na prisão de Abu Ghraib, de um, acho que todo mundo lembra disso, de uma pessoa, um homem, em pé, como se fosse uma latinha, alguma coisa assim, em pé, com uma roupa preta que parece plástico, um capuz preto, os braços abertos, como se fosse um Cristo, e com fios ligando a ele, ligados a ele. A gente não sabe, deve ser algum tipo de tortura. Também a foto de uns militares estadunidenses, inclusive uma mulher, à frente de um iraquiano, dentro de um presídio, com um cachorro, a gente lembra disso, e o cara sem roupa, e o cachorro latindo para ele, e as pessoas rindo. Ou pilhas de corpos, e uma militar estadunidense apontando e rindo. Outra, um helicóptero norte-americano, estadunidense, é que quando a gente fala norte-americano, é difícil, porque o Canadá e o México também estão na América do Norte, então tem que falar estadunidense. Não é uma coisa da esquerda, não, é porque é estadunidense, né? Senão, sem a barca, também o Canadá e o México. Outra coisa, é um helicóptero de guerra atirando nas pessoas que estão lá embaixo. Você escuta eles falando em inglês, fire, fire, ou seja, atira. E lá tem dois repórteres da Reuters, dois jornalistas que estão ali, que morrem também, porque eles atiram com uma metrana, você escuta o som, e eles atirando e subindo poeira, por causa do tiro e tal, e eles matam algumas pessoas, civis que estão ali, que sabem que são civis. E ficam falando, fire, fire, atire, atira. E saem atirando, e depois atiram numa van, onde tem crianças. Isso tudo a gente só sabe, graças ao Wikileaks. Não, para a gente, ah, eles estão em guerra, ponto. É isso. Estão lá, os estadunidenses estão lá, brigando, fora os mercenários, né? Que a gente fica sabendo também. Então, tudo isso, imagina a gente não saber, a gente achar que, coitados dos estadunidenses, estão morrendo no Iraque e no Afeganistão. Não é isso. Tem uma cena em que eles estão atirando, uma cena também em preto e branco, assim, meio ruimzinha, né? Eles estão atirando nas pessoas e rindo, como se estivessem num videogame. Assim, atirando, mesmo que seja um inimigo, que fosse um inimigo e tal, que estivesse ali, mas não é isso. E eles sabem que não é. Então, todos esses, para falar o mínimo, a gente não pode nem dizer que aquilo é dano colateral. Aquilo é dano, né? Porque você pode falar que, ah, são os danos colaterais que a gente tem que aguentar numa guerra. Não é um dano colateral. São danos que eles estão fazendo e muitas vezes por maldade. Porque você colocar um cachorro na frente de um cara para te atacar, você colocar um cara em pézinho, ali, cheio de fio ligado, isso não é, não é guerra, né? A guerra que a gente vive, pelo menos nos filmes deles, é um atirando no outro, tentando se esconder, mas não isso. Tortura é inaceitável. Tortura não dá para aceitar. Nem aqui, nem lá, nem em lugar nenhum. Claro. Cara, mas a gente tem apenas um minutinho, mas acho que você vai conseguir, aí, com o seu poder de síntese, falar sobre essa questão também do que o Melzer, o relator da ONU, falou, é a história de reportagens manipuladas, manipuladoras na grande mídia com o propósito de isolar, demonizar e destruir deliberadamente um determinado indivíduo, no caso, a Sange. Essa imprensa, realmente, ela, ela está cometendo também um crime, não está, não? Crime. Pois é, mas a imprensa estadunidense, né, que a gente está falando, e a nossa aqui também, que nem mostra o Sange, né? Não vejo no Jornal Nacional, não vejo, aqui não vejo ninguém falando do Sange. Eles tentaram satanizar muito o Sange, criando, pagando a CIA, criando, é, acusações em relação ao Sange, que depois se revelam que não é verdade, não são verdadeiras. Então, por exemplo, ele teria estuprado duas suecas. As suecas foram, mediante uma módica contínua para dizer que, ah, eu fui estuprado, eu estupro na Suécia. O cara, por exemplo, não usar camisinha e não avisar que está sem camisinha, isso é para eles ser considerado estupro, lá na Suécia. E aí, ele foi, ele foi acusado disso. Depois, elas voltaram atrás e disseram, não, não foi bem isso que aconteceu, na verdade, tal. Depois, criaram outro fato contra ele, que não é um fato, dizendo, ah, mas ele pagou alguém para conseguir essas, essas informações, depois a pessoa também, um islandês, voltou atrás e falou, não é bem assim. Outra, o Mike Pompeo, que foi um dos secretários de Estado, estadunidense, foi chamado agora, na Espanha, para dizer, que história é essa que vocês tentaram, não sei quantas vezes, matar o Assange. Fora isso, situação do Assange agora, ele teve um AVC ano passado, em outubro, um pequeno AVC, mas um AVC. Isso por causa da baixa imunidade, de novo, a gente volta para isso. No dia 10 de dezembro, quando o juiz da segunda instância falou, então, extradite-se, que a primeira juíza disse, não, extradita. E quando o segundo falou extradita, tiraram ele da cela na mesma hora, fizeram uma revista com ele, nu, nu, bota o cara nu e faz uma revista, imagina como, e leva para uma outra cela, para evitar que ele se mate. Ué, mas então a decisão foi contra ele? isso nós estamos falando de Inglaterra, o grande império do século XIX no mundo, que agora virou capacho dos Estados Unidos, porque é isso. Há um risco com a saúde do Assange, a gente tem que divulgar isso, porque a gente vai continuar com a campanha enquanto ele estiver vivo. com certeza, Carmen, estamos juntos aqui também, viu, Rádio Brasil Atual e TVT, a gente agradece demais aqui a sua participação, forte abraço para você, para a Assange, para a família dele. Você também, querida. Um beijo, viu, querida. Até mais. Estamos juntos. Estamos juntos, falamos aqui mais. Diniz, falamos com a Carmen Diniz, jurista, coordenadora do Capítulo Brasil do Comitê Paz, Justiça e Dignidade aos Povos. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.